Então, já que estamos falando de responsabilidade, eu vou mostrar agora para vocês uma entrevista que eu fiz com o professor Rafael Simões, sobre a polêmica lei da ficha limpa. Então, fique atento porque esse ano tem eleição. A Transparência Capixaba é uma organização não governamental, portanto não recebe verbas públicas, e que faz um trabalho voltado para a defesa da transparência pública e o combate à corrupção. A partir do ponto de vista do interesse do cidadão. Então, cobrando, pressionando, sugerindo aos poderes públicos medidas concretas para essas duas coisas, o combate à corrupção e à transparência pública. E falando agora dessa nova lei da ficha limpa? Eu acho que a lei da ficha limpa é uma grande conquista da sociedade. Ela nasceu de um projeto de lei de iniciativa popular, os vários movimentos sociais que estavam articulados defendendo a lei, tiveram que coletar, nós coletamos 1 milhão de 600 mil assinaturas em todo o país. O projeto foi apresentado ao Congresso Nacional, foi aprovado num tempo muito curto, foi sancionado pelo presidente Lula, e houve aí um debate jurídico que, finalmente, recentemente o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal agora, ratificou a lei, e, portanto, a partir das eleições desse ano, de 2012, todas as pessoas que estiverem dentro das condicionantes da lei, ou seja, condenadas em segunda instância pelos crimes que a lei lista, como corrupção, improbidade, crimes contra o sistema financeiro, tráfico de drogas, homicídio doloso e outros mais, essas pessoas não poderão se candidatar pelo tempo da sua pena, mais 8 anos. Agora, é importante, né, Rana, a gente chamar a atenção, para quê? Para o fato de que, assim, não existe nenhuma lei, per si, que vai resolver os nossos problemas. São várias ações, eu acho que são coisas importantes. A gente já tem a lei 9.840, de 1999, que transformou compra de voto em crime, nós temos agora a lei da ficha limpa, nós temos o funcionamento dos controles externos, os tribunais de contas estão se gabaritando, principalmente o TCU. Então, tudo isso está montando um sistema que a gente poderia chamar de um sistema de integridade, né, que está melhorando o funcionamento das instituições e da política brasileira. Agora, é uma coisa de longo prazo. Então, acho que o cidadão tem ainda, continua tendo, e a ficha limpa não acaba de maneira alguma com isso, um trabalho de se informar sobre a qualidade daquele político que quer nos representar. Obrigada, mais uma vez, ao Rafael Simões. E você aí de casa, fique atento, se informa na hora de escolher o seu candidato.